O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. Arroz para parabolizado abre a semana cotado em R$ 41,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana cotado em R$ 42,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo aviso sai em R$ 4,90 e a vaca gorda em R$ 4,10 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação. Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações.